Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Bom estar com você nessa semana muito especial, que é a Semana da Mulher no Espaço Feminino. Obrigada pela sua companhia. Seja bem-vinda a passar essa semana com a gente. Eu sou Márcia Costa, no tema Família, abrindo a semana, nós vamos começar a pensar muito sobre o universo feminino, conversarmos, dialogarmos sobre nossas perspectivas, nossos sonhos, como é que estamos vivendo a vida que temos hoje. Vai ser muito legal contar com a sua companhia. Então, nesse horário inédito, 3h30 de Brasília, ao vivo, você pode estar ligando para a gente, participando do programinha hoje. Olha o telefone aí no seu vídeo, o 211262222, Daniela Azevedo. Feliz Dia da Mulher, querida! Obrigada, Márcia, para você também, para as nossas convidadas. Para as meninas da suíter. Eu e Natalia aqui hoje. Opa! Só vocês duas, porque geralmente na suíter é cheio de mulher. É, hoje te revezaram, então só eu e Natalia de mulher. Feliz Dia das Mulheres para vocês, queridas! Queridas! Para a Letícia também, que está aqui, assistente de estúdio. Beijo para todas as queridas e também para as nossas convidadas, porque hoje a pauta abrindo a Semana da Mulher é sobre Ela pensa em tudo e em todos, mas quem pensa nela? Essa é a nossa conversinha de hoje com Rosângela Mota, psicopedagoga. Bem-vinda! Bem-vinda! Obrigadão, Márcia. Eu estou me sentindo honrada, viu, de começar a Semana da Mulher aqui com vocês. Muito bom! Bom demais ter a Tânia Cristina Oliveira. Obrigada, Tânia, por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada em participar. Muito obrigada. E Josiane, queridona! Delícia poder estar aqui nessa tarde abençoada. Eu sei que eu vou aprender muito hoje aqui. Então, bom ter vocês aqui. Então, bom ter você aqui, Josi. Prazerzão. Bom mesmo! Bom mesmo! A gente, assim, eu, quando eu estou com elas assim, você sabe, né? É tão gostoso e tão verdadeiro. Não tem fake aqui, não tem nada de mais, mais. Não é, não? Está tudo na intimidade. É tudo natural, é tudo orgânico, natural, tranquilo, verdadeiro. E é bom demais a gente conversar sobre esse assunto muito legal, que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença essa historinha hoje. Josiane estava contando, né? Que esse tempo agora é o tempo que está sendo dedicado um pouquinho a algumas coisas que fazem diferença na sua vida, não é isso, querida? É verdade. O que eu estava compartilhando com vocês. Eu acho que pra gente se cuidar, pra gente gastar um pouquinho de tempo conosco mesmas, eu acho que a gente tem que decidir. Legal. Eu decidi... Gostei dessa palavra. Eu decidi mudar de vida, eu decidi cuidar um pouco mais de mim, não que eu não cuidasse, eu sempre cuidei. Mas pelos compromissos, pela agenda, quando eu olhava assim, eu falava, não, não dá mais tempo. Eu estava me enganando, porque tinha como dar tempo. Eu que não fazia meu tempo, então... Está vendo? Legal, né? A gente vem falando aqui que o movimento tem que ser nosso, né? É. Sempre. Verdade, verdade. A gente fica esperando que seja do outro para conseguir. E a mulher tem esse dom maravilhoso, a gente decide, a gente faz, a gente pode, tem até a capacidade de mudar o ambiente que nós estamos convivendo. A nossa força é tão gradiosa, a gente influencia. Influencia. Resolvemos aí, a gente já começa a provocar movimento na casa toda. Verdade, verdade. Eu estou vivendo isso, viu? Olha, a Marri está aqui com a gente também. Olha. Obrigada, querida. Obrigada por convidar, né? Então, nessa semana especial, uma semana que a gente vai comemorar aí o Dia da Mulher, você está aqui hoje com a gente, querendo trazer para a gente uma receita que é uma receita bem sofisticada, típica, francesa, é isso? Mas, hoje você traz uma versão, uma releitura dessa receita. Isso, sim, sim. Conta para a gente. Então, uma madeleine é um bolinho típico francês, que é um molde que se encontra, parece uma conchinha, mas é super francês, é muito fácil para você poder refazer em casa. E hoje, a minha receita, como isso é revisitada, se diz em francês, é de café, uma madeleine de café. A tradicional é um bolinho que pode ser de limão, mas a minha hoje é de café, uma delícia. Você vai amar. Agora, estávamos aqui conversando sobre a confeitaria e a Marie trouxe para a gente, assim, os desafios da confeitaria, né, Josiane? Verdade, verdade. Aquela precisão da confeitaria, Marie. Fácil, você vai poder fazer em casa, todos vocês, muito fácil. Com esse sotaque dela, parece até que é mais fácil. Olha, então, nós vamos agora para um momento muito legal dessa semana e para um momento legal do espaço feminino. A gente sempre tem um momento de oração aqui com você. E a ideia é que na quarta-feira, no dia da nossa reflexão, onde a gente abre a palavra e cresce no relacionamento com Deus, porque esse ano, eu disse para você, né, quando a gente começou o ano de 2016, esse ano é o ano de Jesus. É ano de Jesus, é ano de relacionamento com Ele, é ano de vida com Ele, é ano de intimidade com Ele. E já que a gente está nessa caminhada, esse é o ano de Jesus na minha vida, Nós vamos pensar e meditar sobre ouvir a voz do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Pastor. E essa semana, eu quero estar orando com você sobre essa voz, essa voz que não é uma voz confusa, que não é uma voz duvidosa, que ela não é uma voz estranha, como a gente vai meditar muito em João, no capítulo 10. É uma voz em que sabemos, porque sabemos que é a voz do nosso Salvador e do nosso Senhor. E essa voz, ela nos traz direção, ela nos traz cura, essa voz que vem e se torna dentro de nós revelação, entendimento, libertação, é a voz do nosso Salvador. E sabe, Jesus quando reuniu Pedro, Tiago e João no monte, naquele momento, houve uma revelação de Deus. E Deus disse ali naquele momento, olha, esse é o meu Filho amado, Ele vocês têm que escutar. A quem você tem escutado? Quem você já começou essa semana escutando? Que vozes são essas que você tem escutado e são vozes que têm dispersado você? São vozes que têm matado dentro de você verdades que não podem morrer jamais. Mas, que vozes são essas que te empurram para um lado, te empurram para o outro? Deus, hoje, quer que você volte o seu foco para a única voz, que realmente é voz de direção, é voz de certeza, é voz que vai te levar para o caminho certo, que é a voz do Salvador. Foi por isso que Ele disse, olha, esse é o meu Filho, vocês têm que ouvir, é a Ele. Satanás, Ele gosta muito de bater panela. Mas, no universo feminino, a gente está acostumado com panela, né? Mas, é, a gente sabe que muitas vezes, quando existem dispersões, Satanás é muito, muito eficiente naquela história de dispersar você, de fazer você focar em coisas inúteis. Então, Ele fica batendo panela, olha, presta atenção aqui, ninguém gosta de você, ninguém te ama, ninguém te quer, olha, presta atenção aqui, não vai dar nada certo, vai cair, vai falir, vai perder, vai morrer. O salmista, inclusive, no Salmo 119, versículo 37, Ele nos convida, numa oração, a viver essa mesma intimidade, quando Ele diz assim, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. desvia, Senhor, e nos faz concentradas nos planos que o Senhor traçou. Para de ouvir vozes que não são vozes, respaldadas pela verdade do Senhor Jesus, que não é a voz do teu Salvador. Hoje é dia de ouvir o Salvador, ouvir o Senhor Jesus, ouvir aquele que é a tua cura, a tua libertação. As pesquisas dizem muitas coisas, as estatísticas dizem muitas coisas, os vizinhos dizem muitas coisas, as experiências alheias das pessoas, ah, comigo foi assim. É, todo mundo tem sempre alguma coisa a dizer, mas é a voz de Deus para você, é a voz do teu Salvador para você. Então, hoje é dia de silenciar todas as outras vozes e deixar a única que te traz paz, direção, falar mais alto e te levar para onde você deve ir, para o descanso. Você ora comigo? Você ora com a gente? Este é o meu Filho amado, Pai, Tu disseste, nós queremos. Tu disseste, Pai, nós acatamos. Jesus, queremos te ouvir, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens sempre a única palavra, a palavra final. Sabe, Senhor, existem palavras e vozes que querem se tornar a última na nossa vida. Aquela voz que está apontando para falência, para separação, para briga, para contenda, para raiva, para mágoa, mas a Tua voz é a palavra final. A Tua voz é a voz em que nós vamos nos sustentar, nós vamos nos firmar a hoje e sempre, porque Tu, Senhor, Tu és a voz que traz ao nosso coração a direção, a liberdade. Então, no nome de Jesus, todas as vozes contrárias à Tua, Pai, nós, na Tua autoridade, silenciamos nesse momento para escutarmos a única voz que é a Tua, Jesus. Voz de cura, de libertação, reconciliação. Essa é a voz que nós vamos ouvir e que vai prevalecer sobre todas as outras. E nós Te agradecemos, Senhor. E continuamos dizendo, só Tu tens as palavras de vida eterna. Graças de Deus, Jesus. Sabe o que eu me lembrei agora? De Samuel, quando ele, ouvindo a voz de Deus, ele disse, fala, Senhor, pode falar que o Teu servo ouve, que essa seja a disponibilidade do Teu coração. Fala, Senhor, fala, pode falar, as outras vozes não têm direito algum sobre mim, sobre o meu coração, sobre as minhas emoções. Fala, Senhor. Fala. Nós somos as Tuas servas, as Tuas filhas, as Tuas ovelhas, nós vamos Te ouvir. A gente volta já, depois do intervalo. o teu coração, o que tuas ovelhas, E生, as Tuas ovelhas, e osnightas, eu gezonde. Põe em fileiras os astros no céu E os chama pelo nome Diz ao mar, aqui te detenhas Dá forma aos monte Ele é glorioso, Ele é poderoso Põe em fileiras os astros no céu E os chama pelo nome Diz ao mar, aqui te detenhas Dá forma aos monte Soprou em minhas narinas A vida que devo a Ele Sonhou pra mim um sonho tão lindo Vivo pra Ele O que fazer diante de um Deus Tão glorioso O que dizer com palavras O que dizer com palavras Se até a intenção conhece Adorar, adorar Adorar e orar contigo Adorar, adorar E prostrado Ficar Bendito Você pode levantar a sua mão e adorar Adorar Declare Que Ele é o Deus da tua vida Ele soprou o fôlego da vida Sobre as nossas vidas E é por isso que nós estamos aqui Adorar ao reino dos reis O Senhor dos senhores O que fazer diante de um Deus Tão glorioso O que dizer com palavras Se até a intenção conhece Adorar Se eu falo te adorar Adorar, adorar Adorar E orar Contigo Adorar, adorar Adorar E prostrado Ficar Rendido Subir Erga as suas mãos aos céus E adore Adorar, adorar, adorar e orar cumprido Adorar, adorar e prostrado ficar rendido Adorar, adorar e prostrado Nós queremos te adorar, Senhor Adorar, adorar e orar Adorar, adorar e orar Receba o nosso louvor e a nossa adoração Rasgamos o nosso coração, Senhor Pra preparar que Tu és o Deus da nossa vida Vou te adorar Vou me prostrar, Senhor Uh, isso é tudo de bom! É muito lindo o nosso Salvador! Olha Deus, é bom adorar, né? Eu estava conversando aqui com a Rosângela que hoje está cada vez mais escasso. Louvores que untou essa adoração. Hoje está muito... as pessoas estão cantando a si próprias. É o que precisam, é o que querem, são as suas vitórias. É, agora vamos adorar, vamos nos render, esse convite lindo, maravilhoso, não pode parar. E a gente, é o que o autor fala nessa canção, o que nós vamos dizer com palavras, se ele conhece a intenção. Então assim, só o fato de você tomar uma decisão de adorar já chama a atenção de Deus. Eu estava falando com a Márcia aqui, que ela está colocando sobre ouvir Deus. Não tem quem, ao parar, pra ouvir Deus, passar esse momento assim só, sabe? Fazendo isso que você cantou aqui. Aí você começa a observar as coisas de Deus, não tem como você não se prostrar rendido e louvar. Não tem como, porque aí você se dá conta de quem é esse Deus. É verdade, é um Deus grande, um Deus maravilhoso. Muito lindo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que chamar a Marie pra vir conversar com a gente também. Vem, Marie, vai pra cá. Vem pra cá pra estar com a gente aqui na nossa conversa. Marie, nossa chefe hoje, vai estar fazendo uma deline. Pode ser até aí. Então, a gente vai estar hoje conversando nesse especial, essa semana especial, Dia das Mulheres. Uma semana muito importante, muito especial. Agora, é claro, né, gente? Dia da Mulher é todo dia, né? Assim como o Dia do Homem é todo dia, como o Dia dos Avós é todo dia, como o Dia das Mães é todo dia. Mas vamos lá, vamos essa semana, então, prestigiar a todas as mulheres queridas com a nossa pauta no tema família, sobre ela pensa em tudo e em todos, mas quem pensa nela? Com o Josiane, que acabou de cantar a música Rendição, do CD Esperança. Eu queria que você pudesse ver de novo o CD da Josiane, porque é uma grande bênção. Você sabe que aqui, no espaço feminino, a gente não tem muita estrela, porque a única estrela que tem aqui é Jesus, né? Então, a Josiane, ela entra muito bem nesse espaço feminino, porque ela, todo o brilho dela vem do Salvador. E você sabe que isso é muito importante para mim aqui, porque o único que importa é Jesus. Ele é que tem a última palavra, Ele é que é tudo. Nós somos servos. E Josiane é muito assim, por isso que eu se encaixo aqui nesse universo. A gente fala que é servo, vai, filha. Estou aqui, estou aqui. É lindo, maravilhoso. Então, esse CD é bênção para você, para você ter, para você adorar, para você ter esse momento de intimidade com o Pai, que você tanto precisa. Vai essa dica aí para você. Então, vamos conversar com Rosângela Mota, Josiane, Tânia e Marie sobre esse assunto. Gente, pensar na gente, às vezes, pode parecer uma convocação ao egoísmo, mas não é isso que a gente quer aqui. A gente quer levar a todas as mulheres a pensarem, a repensarem uma coisa chamada equilíbrio nessa pauta de hoje. Por aí, né, Rosângela? Por aí. E acho que é tão necessário porque a gente se esquece, né? A gente vai vivendo o dia a dia, vai vivendo, eu não sei vocês, mas eu sou assim. E quando eu começo, eu nem me percebi naquele dia. Sabe, quando você chega, eu falo, não, hã? E eu acho que se a gente for permitindo isso na nossa vida, aí vai acontecer o que a gente está comentando aqui. De repente, você não sabe nem ressignificar mais sua vida. Você acha que você só vive em função do outro, do outro, do outro. E a gente vai fazendo isso automaticamente. A gente sem se dar conta. É nesse automático que a gente precisa começar a pensar. Eu acho tão legal, a Bíblia tem resposta pra tudo, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles sempre nos convidam a estarmos alertas, a estarmos vigilantes. A gente pensa que isso é ficar assim, armado, e olhando pra tudo e pra todos, e naquela dinâmica desequilibrada. Não, 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 esse convite a você e eu, a gente estar o tempo todo atento, vigilante, é estarmos nos dando conta. Consciente. Exatamente. Eu lembro de um versículo que hoje faz muito parte da minha vida, assim, buscar o reino em primeiro lugar, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu vivi muito nisso, de querer, sempre querer agradar um outro, outra pessoa, assim, os meus filhos, os meus netos, o meu esposo, e eu comecei a ver que eu estava sendo empurrada pra trás. Então, eu falei, peraí, sabe? Eu comecei a orar a Deus e falar assim, ô, será que eu estou agindo certo? Será que é dessa forma, né? Será que eu estou te agradando? Porque eu comecei a deixar até os planos de Deus, assim, que eu sabia que eram aqueles planos pra minha vida, eu comecei a deixar, sabe? Eu comecei a buscar sempre a oração, eu pedia sempre, Senhor, me coloque na posição, porque eu estou sentindo que eu estou sendo empurrada e aquilo estava me esmagando. E, de repente, assim, porque Deus sopra e é rápido, né? Eu senti um alívio, eu não me senti mais culpada de eu não fazer certas coisas, eu me sentia culpada, sabe? Aquela coisa de doar, 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 doar e esquecer de você. E, de repente, tudo foi se encaixando, as pessoas foram conseguindo outras pessoas pra serem ajudadas, entendeu? Porque o equilíbrio acontece. Exatamente. A gente tem essa rota de culpa muito rápida, né, Josiane? Total. E aí a gente tem que dividir. É. Dividir, porque senão traz uma carga emocional pras nossas vidas. e faz com que a gente abra uma porta pras doenças, muitas vezes. E aí, quando você vai ver, você abre o teu olho e fala, meu Deus, eu estou doente, mas peraí. Ah, peraí, deixa eu começar a ver como era a minha vida antes. Minha vida era assim, minha vida era assada. Eu ajudava todo mundo, eu não sabia usar a palavra não posso. Isso está além do meu limite. Peraí, isso até aqui eu posso, daqui pra frente eu não posso mais. A gente, nós como mulheres hoje, nos dias atuais, a gente vive muito esse desafio, porque nós somos mulheres independentes, nós somos mulheres que trabalhamos, que temos formação, que temos acesso à informação. E muitas vezes a gente, com essa cobrança, a gente quer carregar o mundo nas nossas costas. Pois, Josiane, a gente tem dificuldade de falar, eu preciso. Eu preciso, exatamente. Isso que acontecia comigo. A gente quer suprir todo mundo. E muitas vezes, se nós chegarmos pra aquela pessoa que nós, amamos tanto e falávamos pra ela assim, olha só, eu não vou poder fazer isso agora, sabe por quê? Porque eu estou me sentindo assim, porque eu estou sofrendo assim. Aquela pessoa vai olhar pra gente, é? Então tá bom, vou arrumar outra pessoa. Mas o que eu posso fazer por você? Porque até o momento a gente achava que nós éramos autossuficientes, hein, menina? Você aí que se acha autossuficiente, você está pensando o quê da sua vida? Você não é autossuficiente de nada. Se você morrer, vai ter a outra pessoa que vai fazer as mesmas coisas que você fazia. É claro que não vai ter a tua impressão digital. Mas é, então acorda, acorda. Se levanta aí, vai cuidar de você. Se olha no espelho de manhã e fala assim, você é uma mulher, você é uma menina, você é uma criança mais do que vencedora. Em nome de Jesus. É, mas é que às vezes a gente precisa desse diálogo assim pra trazer de novo à memória o que nos dá esperança, Marie. É verdade. Que essa caminhada de o tempo todo estar dizendo sim, eu posso, tá bom, tá bom, ok, sim, peraí. Esse não, como a Josiane coloca, não te traz demérito algum. É até aquela coisa do ser razoável com aquilo que não é possível. Faz sentido pra você, Marie? Sim, eu acho que a mulher é muito forte, mas também realmente precisa de cuidar e ter seu tempo para ela, mas seu tempo com Deus, porque com Deus que vai a renovar as suas forças. Sempre vejo, vemos nossas mães, em primeiro lugar, como capacitadas a fazer tudo, como uma super humana, super forte. Mas até nossas mães, como nós, como mulheres, precisamos realmente ter um tempo com o Senhor. Essa semana justamente é algo que falam muito comigo, e é um resultado dessa conversa, de que eu estive orando essa semana o Senhor falar comigo, e eu vi um filme que me lembrou que nós, mulher, como homem também, mas mulher é forte na sua casa, e tem que orar muito, o quarto de guerra. Não sei se você assiste a esse filme. Eu vim pela primeira vez faz dois dias, e me deu uma vontade de voltar a guerrear, de voltar a me encontrar com o Senhor, porque eu estava andando muito cansada, muito cansada, cansada pelo trabalho, o desgaste do dia a dia, pensar os outros antes que a si mesmo, mas esses três dias já mudaram, porque colocando em Deus em primeiro lugar, e ter nosso tempo, pegando uma força e uma capacitação ainda maior. Você sabe que Jesus, quando ele trouxe a nova aliança para a gente, ele disse assim, olha só, sabe aquele mandamento, que você tem que amar o próximo como a você mesmo? Eu vou dar, agora eu vou fazer diferente com vocês. Na nova aliança, sabe como é que você tem que amar? Tem um outro critério aí. Você tem que amar como eu te amei. Porque muitas vezes nós não nos amamos. Como é que a gente vai amar o outro? Você se abandona, você se sabota. Aí Jesus, ele trouxe na graça, no tempo da graça, esse novo, esse novo amar, que é o amar com os padrões dele. Como é que você vai amar? Como eu te amei. Como eu te amei. Como você é amada. Então, querer trazer tudo para todos e ficar sem nada, não é o convite de Jesus. Não é, e a gente, é o que ela falou, é aprender dele a cada dia. Você aprendeu com o filme agora e a gente se refaz quando a gente tem uma aprendizagem de cada dia. Porque, gente, a gente começa a fazer para o outro, eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, a gente, ao nos esquecermos de nós, a gente começa a fazer, mas a gente, no fundo, a gente gostaria que o outro também fizesse. aí esse retorno não vem, está certo? Porque o outro está achando que você está fazendo porque você quer fazer, está certo? E não porque você se sinta obrigada a fazer. Aí não vem aquele retorno, aí você vai entrando na doença emocional que você falou, Jô. Sabe, uma analogia muito legal é pensar naquela mesma instrução que quando você entra no avião, o comissário lhe avisa. Se o avião expressorizar, máscaras de oxigênio vão cair na sua frente. O que você faz? Coloca no outro? Não, não, não. Como é que é que nos orienta? Coloca em você para que depois você possa ajudar o outro. Exatamente. Essa é uma analogia legal porque você parte do seguinte princípio. Como é que eu vou ajudar se eu não estou bem? Se eu não estou ajudada, né? Temos uma amiga querida, Beth, que tem uma palavrinha para a gente também nessa semana especial Dia das Mulheres. Oi, meninas. Aqui é Beth Moitinho. Saudade de vocês, saudade, Márcia imensa. Mas eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa questão tão latente no coração das mulheres que amam suas famílias, que cuidam, que se dedicam e que no final de tudo elas não se sentem cuidadas. Eu particularmente tenho essa linguagem de amor que é o serviço. Então eu fiz isso e fiz assim sem peso porque para mim cada coisa que eu fazia para eles era uma demonstração de amor. Tipo, eu estou falando assim para eles, eu te amo quando eu faço isso ou aquilo para você. Então eu achava que eles se sentiam amados com todo esse cuidado. e hoje eu vejo esse retorno com os meus filhos adultos que realmente eles se sentiam. E é muito bom você ver os filhos adultos e olhar para trás e ver que valeu a pena tudo aquilo que você fez, todo esse esforço, toda essa dedicação. Mas hoje eu estou numa fase, a fase do... a síndrome do ninho vazio, como chamam, que os filhos já não estão mais em casa, já estão casados. E aí você fica assim, qual o sentido agora se eu não tenho mais quem cuidar? E na realidade, a gente tem sim, tem um sentido muito grande porque você continua amando e cuidando, não da mesma maneira, mas você tem ainda a oportunidade de cuidar de você, de escolher algo que realmente seja muito prazeroso, como hoje eu estou fazendo um curso de teologia que está me dando um imenso prazer e está sendo muito bom para mim. Então são fases da vida que a gente tem que vivenciá-las de acordo com o que Deus vai nos presenteando. e esse cuidado que as mulheres se queixam que não está sendo cuidada, a gente descobre que com esse relacionamento de uma pessoalidade tão intensa com Deus, a gente se sente amada e cuidada por Ele também, além da nossa família. E os meus filhos, por exemplo, no momento que eu precisei, eu descobri que eles sabiam cuidar de mim, porque ainda não sabia porque não tinha precisado. Mas quando eu precisei, eles estavam ali, firme e forte, se cuidando, me apoiando, e é assim, não desista de cuidar, não ache que é um peso, vale a pena, vale a pena, porque tem um retorno muito bom quando você vê os seus filhos com caráter, se sentindo amados, o final da história é muito boa. Um beijo pra vocês, feliz dia internacional das mulheres, sejam sábias mulheres e aproveitem aquilo que Deus está colocando na mão de vocês, porque eu vejo que tem muitas que nem família não tem, e hoje tem algumas que se queixando por estarem cuidando das suas famílias. cuidem sim com muito amor. Beijo. Obrigada, querida. Agora é interessante, né, como a gente precisa ver que na nossa vida a gente se dispõe a sempre cuidar e as fases mudam. E esse cuidado, ele também muda. É muito interessante que a gente comece a perceber as mudanças na vida, não como algo trágico, não é? Mas você falou no início sobre equilíbrio, né, Márcia? Ela até colocou que vale a pena a linguagem de amor dela é o serviço, né, que ela se deu, se deu, se deu, mas aí é porque é dela, mas se a sua linguagem não é o serviço, você vai se desgastando, porque a sociedade cobra de nós esse serviço, como se a linguagem da mulher, mãe e esposa fosse automaticamente o serviço, a linguagem de amor, e não necessariamente vai ser a linguagem dela. Então, eu sinto assim que ela tem razão, porque cada fase que vem você tem que ressignificar. Ela falou agora da mulher sozinha, eu estou nessa fase, sozinha, tem ninguém dentro de casa, então eu não tenho o quê. Aí eu perdi o prazer de fazer as coisas para mim. Aí eu falei, mas por que eu não vou fazer para mim? Aí um dia eu fiz uma refeição bonita, voltei a colocar na mesa, sabe, eu não estava mais comendo a mesa, porque eu sentar a mesa, para quê? Entendeu? Parece que perdeu o sentido. Então, aí agora eu fiz uma comidinha diferente, se eu tivesse aprendido com a Marie, teria sido melhor, é claro. Aí fiz uma comidinha, coloquei lá, aí fotografei, mandei para a minha família, até que enfim, estou conseguindo fazer algo para mim mesma. Legal. Mas é o que a Jôs colocou no início, o movimento tem que ser nosso, se a gente não se movimentar, a gente não vai ressignificando. Gostei da palavra que a Josiane usou, decisão, né, Jôsia? Isso. Tudo na vida, né? E eu acho que a gente tem que identificar essas fases, assim, bem definidas. É como a Márcia acabou de falar, né? Nós temos fases, né? Existe a fase do Gerard, né? A mulher que decidiu ser mamãe, e ela está cuidando de si, está cuidando do bebê. Depois vem a fase que o bebê nasce. E ela vai ter que abrir mão de cuidar dela, para dar aquele tempo, mas aquele tempo vai passar. Importa que aquele tempo, depois daquele tempo passado, ela reconheça, opa, passou, agora eu posso cuidar mais de mim, dar atenção para o bebê. Aí vai em outra fase, cresce mais um pouquinho, é o outro nível. Cresce mais um pouquinho, é o outro nível. Sabe qual é o único ponto aí que a gente tem que ficar prestando atenção, Josiane, que a gente acha muitas vezes que a fase, ela não vai passar. Nunca passa. Vai ficar livre para sempre. Você tem que transpor isso, É isso, e recobrança também. Eu acho que a mulher, ela é muito assim, depois que você tem filhos, principalmente, você esquece um pouco de você, mulher, né? E você passa a viver em função dos... Esse resgate tem que ser feito. O meu caso foi um pouco diferente, porque eu lido muito com o público. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a obrigação de dar minha atenção para a minha família, eu também tenho a obrigação de estar bem para que eu possa também falar para outras pessoas. Eu tenho que ser exemplo dentro de casa, exemplo físico, né? E presente para outras mulheres também. Então, eu tive que aprender, opa, peraí, agora eu tenho que ir lá fazer meu cabelo, gente. Sim, sim. Hoje eu decidi fazer as minhas zonas que eu tinha mais de 15 dias que eu não fazia. Porque isso acontece também com a gente. Então, a gente fala, opa, peraí. Aí eu acordei hoje de manhã, agora compartilhando que é a minha experiência de hoje. Acordei hoje de manhã, meu marido foi treinar e tal, hoje eu não treinei. Eu falei assim, meu filho, hoje é o meu dia. Eu lembrei do tema do programa, vou cuidar de mim. Estou partindo. Fui, fui, fui. Muito legal. Não, não, não é? Que essa seja uma palavra, esse diálogo seja uma palavra de inspiração para você, que você se perceba nesse momento, se dê conta nesse momento. Não evite agora dar uma paradinha aproveitando o intervalo, indo lá no espelho, se olhando no espelho e dizendo assim, tá, não é o melhor que poderia ser, mas é o que está aqui. Então, vamos lá. É o melhor que eu pude fazer até o momento. Então, vamos lá. Vou me cuidar mais, vou me apreciar mais. Isso não é uma convocação ao egoísmo, ao autocentramento, à glorificação do eu, não é nada disso. É que você se permita, a Josiane usou bem a palavra, que você faça uma boa decisão, uma boa escolha. Jesus já deu a ideia, né? Para Maria e Marta, ela escolheu a melhor parte. Ninguém pode tirar dela. E assim a gente vai para o intervalo e volta já. Ó, nesse programa é assim, o intervalo já é programa. Vamos lá, Mari, para a nossa receita. Madeleine, já já a gente volta, meninas. Ó, a receita de hoje é com essa chefe queridíssima, Mari, então é contigo. É comigo. Vai. Então, vamos fazer uma receita super simples. Vou mostrar o passo a passo e você vai poder fazer em casa. Então, primeiro pegamos os três ovos, que vou colocar na tigela, com açúcar. Os contatos da nossa chefe Maria são no vídeo. Aqui, damos uma primeira mexida. Vou lhe agregar a farinha, tudo. o fermento. Eu já lhe estarei passando depois a quantidade perfeita. Não se precisa trabalhar muito, a Madalene, já que quando estará tudo bem misturado, sem fazer, não sei como se diz em português, grumô, sabe essas bolinhas que a farinha às vezes faz, então tem que ficar belezinha, assim mesmo. E já começa a fazer umas bolinhas aqui, né? Exatamente. Então, normalmente, nessa etapa, quase já acabou, imagina que sim. Então, você coloca na geladeira durante mínimo 15 minutos. É o mínimo, mas você pode colocar uma hora, uma hora e meia, se o fermento faz bem seu efeito, é bem mais simples. Mas agora não vou ter tempo, então vou continuar a receita desse jeito. Mas não esqueça, a partir do momento desse processo, na geladeira 15 minutos. Depois, quando sai da geladeira, você lhe agrega. Ah, não, mas desculpa, não, esqueci um detalhe, a manteiga, isso é o mais importante, porque francês coloca manteiga em tudo. Então, se não colocar manteiga, eu já errei tudo. Antes de colocar na geladeira, você lhe agrega a manteiga derretida, morna, não pode ser quente, mordinha. Antes de pôr na geladeira. Antes de colocar na geladeira. Depois desse processo, você coloca a manteiga. Então, misturamos, misturamos, bem, tudo. Oh, erro fatal. Não faz meu erro, não. Então, é agora que você vai colocar na geladeira, 15 minutos mínimo. Uma vez que sai, vamos colocar o café. Esse é um café solúvel, em pó. Existe café em grãozinho, solúvel, mas o pó é melhor. Aí, se você coloca exatamente, aí, vamos colocar. Tudo vai depender da cor. Não tem uma proporção perfeita. É só a cor que vai me dizer se está suficiente ou não. Ah, sim. Agora está bem marronzinho, está bonito. Dá para ver que vai ser uma madalena de café. Já tem pré-aquecido o forno a 180 para quando colocar as madalenas já ter o forno no seu degrau, no seu grau? Grau. Seu grau. A temperatura certa, né? Certa, 180. Agora, olha, gente, que a massa ficou a coisa mais linda. Olha isso, cheio, com as bolinhas assim aparecendo. tá vendo? Esse é é a é a geladeira. É a é a é a da desconto, que é a semana da pré. Vamos lá, então, Marie. Então, vamos lá. Agora vamos encher o molde de madalena, que você pode encontrar no internet ou em algumas lojas específicas de cozinha. Aí, o certo é colocar, encher nos molde a 3 quartos para... Porque vai crescer. Porque vai crescer um pouquinho mais. Olha, eu não tô achando nenhum mistério profundo. Eu tô escolhendo coisa gostosa e sinto para você, gente. Eu não tô achando nenhum mistério profundo. Nathalie, que está no corte nesse programa, vai concordar comigo, não é isso, Nathalie? É, o que? concordar que é fácil. Que não é difícil. Não é, gente. Não é, não tá difícil não. É, porque a Nathalie, gente, olha só, ela chega aqui depois que a receita, depois que o programa termina, aí vem todo mundo pra cá. Aí ela fica tirando um monte de dúvidas, porque, me diga, Nathalie, você não gosta de nada difícil? Não, né, mas é complicado quando é difícil. Trabalha fora, não é isso? Se tem filho pequeno, não dá. Tem que ser uma coisa assim, tranquila e fácil. a gente entende, Nathalie. Somos irmãs. Não pode ser complexo. Isso, complexo não. Por isso que a Nathalie é das minhas. E o lojinho da tarde para as crianças, você viu, em 10 minutos temos feito essa receita. Então, é super fácil de fazer. Perfumado, né, Marie? O café, está chegando? Essa é a mais sofisticada, mas se não, você pode fazer a Madalene. Antes de colocar o café, essa é a base. É a Madalene tradicional. Agora, eu vou pedir da Nathalie e da Daniela Azevedo, que estão lá na Twitter. Já que nós estamos na semana desse especial das Mulheres, eu quero vocês duas falando o nome da nossa receita de hoje. Depois de 10 segundos para a gente treinar aqui em off. Madalene, não é isso? Madalene. Madalene. Mas tem que falar assim, amiga de casa. Madalene. O biquinho, Madalene. Ah, pode de novo. Madalene. É, fala o nome. É um nome também de pessoa, Madalene. A gente começou por essa a receita. Nossa, mas a quantidade que você fez deu praticamente bem certinho, né? A quantidade da... Foi realmente sem querer. Perfeito. Ok. Então, vamos colocar isso aqui e agora vai diretamente no forno. Tá. Colocamos no forno para ter mais quantidade para depois. dois. Voilá. E pensar? Voilá. 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 Voilá é indispensável para fazer Madalena. Chiquinha. Você não faz voilá. Não faz voilá. Voilá. E voilá. Então, voilà, assim termina a madeleine. Quando sai do forno, claro, para desmoldar, você tem que esperar ela esfriar. Então é uma conchinha, olha que bonitinha. Olha que bonitinha, agora... Essa é a madeleine de café. Agora vamos fazer a segunda preparação, que vai ser o glacê. Porque em cima vai ter um ladinho mais docinho, que os brasileiros já sabem que gostam muito de doce. Então para fazer um bom glacê, você primeiro vamos pegar o café. Café solúvel. O café solúvel, em pó. Colocar um pouquinho de água, só para dissolver. Para que fique líquido. Esse vai ficar muito forte, então vou colocar um pouquinho mais de água. Já dá um... Dá vontade de tomar um cafezinho, né? Dá vontade de tomar um café, né? Café, café. E aqui, agora agregamos o açúcar confeiteiro até ficar uma pasta. Vou estar agregando pouco a pouco, vamos ver, só misturando que você vê. Tem que ficar uma pasta não muito líquida e tampouco muito sólida. Mas eu vou mostrar a textura perfeita. Aí, vamos lá agora. Acho que vai estar ótimo. Uma pasta assim. Agora tem uma coisa da prática aí, né? Que a gente estava conversando. Você vê? Que assim, começou, hoje você se inspirou e está aí na ideia de fazer a Madeleine, mas aí começou, mas tem que permanecer, não é isso? A decisão da Josiane de começar a se olhar, a se ver, sem a proposta do egoísmo, né? Do centramento. Mas é começar nessa decisão e manter isso. Então, assim, você pode estar achando complicado isso tudo aqui. Mas olha só, foi um processo de perseverança da Chef Marie, que hoje faz ela... Estar aqui diante de algo que para a gente pode parecer até meio, tá bom, mais ou menos fácil, mas para ela é tranquilo. É verdade. Porque você perseverou, permaneceu. É verdade. Não é isso? Agora a gente tem, então, aqui a nossa... O glacê, que eu vou colocar em cima. Tá. Então, é bom pegar uma cuillère, e mais porque esse bolinho tem uma curva. Então, com a cuillère é mais fácil para colocar. Então, você coloca aqui no meio e vai colocar tudo no redor. Isso tem bastante açúcar, mas é gostoso. Olha, já dizia, depois vai ter que fazer uma série daquela. Ai, desculpa, mas vai ter que ir para o barote. Olha, eu segui. Eu não vou abrir não, não. Ó, você que está fazendo aniversário hoje, você que está nesse dia, curtindo com a gente essa Semana Mulher. Felicidades para todas as mulheres de todas as cidades no nosso texto. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu. Aqueles discípulos que estavam lá naquela montanha onde Jesus foi transfigurado. E dessa nuvem, saiu uma voz que disse, esse é meu filho amado. Ouça a voz de Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 7. Felicidades. Olha, agora temos a cartelinha com os ingredientes que você vai precisar para a nossa Madeleine. Chefe Marie vai dizer para você. Ponto por ponto. Então, para essa receita, você vai precisar de 100 gramas de manteiga derretida morna, 100 gramas de açúcar refinado, 3 ovos, 1 colher de baunilha líquida e facultativo, 100 gramas de farina, 4 gramas de fermento e 2 colheres de café solúvel em pó, mais ou menos como lhe mostrei aí. Aí, e depois para o glacê, você vai precisar de 1 colher de sopa de água, mais ou menos, 1 colher de sopa de café solúvel e 40 gramas de açúcar confeiteiro. E agora vamos finalizar com a decoração para que fique mais bonitinho. Com a raspa de chocolate? A raspa de chocolate. Ok. Então, você pega um chocolate e agora eu trabalho com esse chocolate, mas um chocolate em barra também funciona. Aqui é o Supermax. Mostra aqui agora, porque é nesse take que nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Com oimento da Karen, Mouris. Olha isso, nossa chefe Marie com os madeleinezinhas e cobrindo com chocolate. Rosângela Mota, obrigada por estar com a gente nessa semana, iniciando essa semana. Ai, obrigada, digo eu. Tânia, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Uma semana de bênção, vitórias. Amém. Marie, obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Marcia. Obrigada mesmo, meninas de casa, abrindo essa semana com a gente. Josiane, querida, muito obrigada por estar com a gente. Ah, é um prazer. Você é muito amada. A gente encerra, então, nesse especial. E essa semana será toda, sim, de especiais, ok? Nesse especial de hoje, encerrando com o meu milagre, do CD Meu Milagre, Josiane. Vamos. Quanto tempo te esperei, Senhor Já bati em tantas portas em vão Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor De uma vez Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão Eu irei Eu vou seguir a minha fé Com a certeza da vitória Fonte de virtude Que faz o milagre acontecer Quem vai calar meu coração Eu vou romper a multidão Me prostrarei Pra te alcançar O meu milagre vai chegar Que vai calar meu coração Eu vou romper a multidão Me prostrarei Pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quanto tempo te esperei Eu vou romper a multidão Eu vou romper a multidão Eu vou romper a multidão